Hoje à noite é jogo decisivo, gente. Esse Grêmio-Fortaleza aí é jogo decisivo mesmo, jogo complicado. Tava vendo agora mesmo os números do enfrentamento do Grêmio contra o Voivoda. O Grêmio nunca ganhou do Fortaleza com o Voivoda no comando, tá? São três vitórias do Fortaleza, cinco empates em oito jogos, nenhuma vitória do Grêmio. E no jogo de hoje, mesmo que não seja o Renato na casa mata, foi o Renato quem fez a preparação do time ao longo da semana. E o Renato precisa tomar uma decisão, que é uma decisão importante. E eu diria que é uma decisão fundamental pra gente entender pra que lado vai o Grêmio na reta final desse campeonato brasileiro. E claro que é uma decisão que tem a ver com a montagem do time do Grêmio pra hoje, e também pras rodadas finais. Eu sou Cristiano Oliveira, gente. Vamos falar sobre isso. Pra quem não me conhece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal. Todo mundo é bem-vindo por aqui. Eu sou jornalista, sou gremista. E tô aqui diariamente conversando com vocês sobre as coisas do Grêmio. Hoje a voz tá um pouquinho prejudicada por conta aí de uma gripe, mas dias melhores virão, tá? Dias melhores também virão pro Grêmio. A gente precisa que dias melhores venham pro Grêmio, tá? O Renato fez uma escolha, ou tomou uma decisão na última rodada, que pegou muita gente de surpresa, tá? Até porque foi um acerto. E esse ano, cada acerto do Renato é surpreendente. O Renato muito mais erra do que acerta. E no jogo passado, o Renato entrou em campo com um modelo, mesmo não sendo ele na casa mata, mais coletivo. O Grêmio não tinha um soteudo, que tava com desgaste muscular. O Grêmio optou por um time, portanto, mais precavido. O Renato tirou um salve, colocou o Edenilson na direita. E entrou com um time mais recuado, um time mais marcador, um time mais operário. Eu acho que dá pra usar esse termo contra o Botafogo no jogo de Brasília. Hoje é um pouquinho diferente contra o Fortaleza. Se vocês não sabem, o Fortaleza é o time com a menor, a menor posse de bola de todo o campeonato brasileiro. O Fortaleza não é aquele time que fica com a bola e toquinho pra cá, toquinho pra lá. Não. O Fortaleza é muito mais incisivo. É um jogo muito mais direto. Ele não faz questão nenhuma de ficar com a bola de toque-toque pra lá e pra cá. O Botafogo muitas vezes faz isso, tá? É só uma característica, não tem nem certo nem errado. Mas o Grêmio contra o Botafogo entendeu isso e pensou Cara, nós precisamos de uma defesa mais forte, de um time com setores mais próximos, senão o Botafogo vai sobrar. E isso funcionou. Nós fizemos um jogo parelho, um jogo de igual pra igual contra o líder do campeonato. Só que hoje nós enfrentaremos o terceiro colocado no campeonato, que também é um time forte, faz uma campanha bastante surpreendente, mas tem esse estilo de jogo bem diferente na comparação com o Botafogo. E o Renato vai precisar definir. Que tipo de Grêmio nós vamos ter em campo nessas últimas rodadas do campeonato? Aquele time mais individualista? Aquele time mais bola no soteudo e ele que resolva? Ou um time mais operário? Ou um time mais marcador? Ou um time mais intenso? Como foi a nossa apresentação contra o Botafogo? Isso é fundamental pra que a gente entenda a partir de agora o que esperar do Grêmio. Se for o time que entrou em campo contra o Botafogo, e eu falo não só pela escalação, gente. Eu acho que dá pra ter um time de operário também com o soteudo em campo. É só fazer alguns ajustes. Não é a escalação a grande questão aqui, tá? A grande questão é o modelo a ser proposto pelo time. Se for um Grêmio mais fechado, um Grêmio mais intenso, um Grêmio mais consciente, a gente pode esperar, sim, um time mais coletivo. E esperando um time mais coletivo, a gente pode esperar um time que construa junto algumas coisas. Inclusive tirar o Grêmio dessa posição incômoda no campeonato brasileiro. Se for de volta aquele time individualista, aquele time bola no soteudo e ele que resolva, bola no Bright White e ele que corra, bola no Cristaldo e ele que faça o que tem que fazer, se for esse time cada um por si, como foi durante boa parte do campeonato brasileiro, aí, infelizmente, a gente vai ficar nessa situação aí de brigar contra o rebaixamento até a última rodada do campeonato. Só uma pessoa tem a chave pra essa resposta. Só uma pessoa tem essa resposta. É o nosso técnico, Renato Portalupe. O que será que ele vai decidir? Veremos em campo, hoje à noite, contra o Fortaleza, às 9h30, na Arena do Grêmio. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.